Estamos ao vivo? Vamos lá. Hoje é dia de fazer rosas russas. Então vem comigo. Chama a galerinha aí, compartilhem a live. Só um momentinho. Vamos só trocar esse cabo dessa cabine aqui. Vai ficar tudo ok. A gente vai dar um jeitinho aqui. Espero aqui que uma coisa saiu fora do cronograma. Mas já vem com minha atenção. Vai dar tudo certo no final. Se não deu certo é porque não chegou o final, né? Como diz meu pai, toca trabalhar e esquece o resto. É sobre isso. Quem aí trabalha com nenhum arte? Quem já trabalha com nenhum arte? Quem já tem um geopente aí à mão? Já sabe trabalhar com geopente? Boa tarde, Cristina. Gente, as rosas russas, né? Ou flores russas, é uma técnica que ela, além de ser muito prática, você pode utilizá-la das mais diversas formas, entende? E em cima de qualquer estrutura, inclusive esmaltação em gel, tá? Se você trabalha com esmaltação em gel, também é uma ótima técnica, é uma ótima pedida. Vou só pegar aqui um postulário. Exemplos de rosas russas. Às vezes a gente chama de rosa russa, flor russa, cada um acaba por dar um nome. Vou pegar aqui. Então, essas duas unhas que estão em foco aqui, olha, são as rosas russas. Essas aqui também que estão aqui na ponta, deixa eu tirar as amiguinhas delas aqui. Essas três aqui que estão na ponta, tá vendo? Então, tem fundos diferentes, mas a técnica, ela é basicamente a mesma. Aqui tem mais da técnica ainda, tá vendo? As rosas russas continuam por aqui, tá? Então, eu procuro demais, porque sempre tem mais, tá? Nunca, sempre tem mais. Você me pergunta como, mas acho que é uma das técnicas que eu gosto muito de executar. O que acontece é que meu mostruário tá sempre bagunçado, que eu vou fazer nas aulas pra demonstrar. Aí eu vou removendo daqui, né? Eu tenho esse produto aqui que eu acho o máximo pra fazer as rosas. Mas é um produto bem específico. A princípio eu comprei ele da Tonis. É muito fácil de trabalhar. Mas, então, a técnica, ela fica diferente, porque tem um produto que antecede uma base, que ela expande o gel pente ou o esmalte em gel. Por isso, fica com esse efeito diferente. Procurando mais rosas russas aqui pra mostrar aqui a diferença. Vamos aqui. Ih, aqui. Aí, eu vou mostrar. Tem uma festa, né? Ok, vamos de flor russa. Cadê as rosinhas russas que eu acabei de vê-las? Eu vim em algum ponto. Um momento. Vamos lá. Aqui tem elas aqui no dourado. Tá? E tinha mais aonde? Ok, vamos a fazer as rosas russas. Eu preciso... Aqui, ó. Aqui. Era essa aqui que eu ia mostrar. Que tem o Neowart Sugar, que eu gosto muito. Só que ela tá aqui no formato de francesa. Então, o fundo nude aqui e o formato de francesa. Então, deu pra perceber aí que a gente tem aqui as mais diversas aplicações da rosa russa. E tem aqui também, tá? Eu gosto muito com o Sugar, que fica com esse efeito mais áspero. Mas, em relevo. Tá? Então, é muito top. Eu gosto de Neowartes. Que não somente sejam encapsuladas, tá? Eu gosto de Neowartes que elas facilitem na hora da manutenção. Onde a gente não perca tanto tempo. Olha que coisinha mais bonitinha também. São as rosas russas. Aqui tem abaixo da base um flakezinho. Um fio de spider. E tem as flores. Então, percebe que uma única técnica, você vai conseguir diversos efeitos com ela. E é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje. Espero que você tenha os produtos aí. Fica comigo toda terça-feira. Nós temos aula ao vivo, tá? Hoje essa aula tá acontecendo aqui no YouTube, porque eu tive um probleminha ali pra iniciar a aula no... Aliás, tá sendo aqui no Instagram, porque eu tive um probleminha pra iniciar a aula ali no YouTube, tá? Mas as aulas estão acontecendo no YouTube e não no Instagram. Então, joga lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é pintar uma base. Então, é. Você pode trabalhar com pigmentos. O que que vai acontecer? Eu vou trabalhar com o anel arte com o sugar, que ela é mais prática. O desenho acaba basicamente sendo o mesmo. Eu vou colocar um fundo escuro, tá? Não, olha, eu não vou fazer melhor do que isso. Eu vou fazer com o fundo preto. Exatamente. Vou fazer com o fundo preto e vou trabalhar da seguinte maneira. Vou utilizar todos os produtos da Risa nessa aula, tá? O esmalte em gel preto. Então, vou pintar aqui essas bases. Porque aqui eu vou utilizar o pigmento. Eu acredito que toda designer, né? Eu, apesar de trabalhar muito bem com as estruturas, eu sou uma apaixonada pelas Neuarts. Tem uma aluna minha que vai vir de São Paulo, eu conversei com ela hoje. Vai vir de São Paulo fazer o curso de Neuart. Então, eu vou aplicar duas camadas de esmalte em gel. Vou finalizar. E aqui eu tenho o sugar. Essa gavetinha aqui é a que eu chamo de sugar. Que todos eles, se você prestar bem bastante atenção, você vai ver que parecem microglíteas. Eles são microglíteas, né? Que vão dar esse efeito bem bacana aqui. Que parece que você também pode fazer com pó acrílico ou com deep system. Então, os polímeros acrílicos também atendem bem. Mas eu gosto mais de trabalhar com o sugar mesmo, tá bom? Você percebe que ele não chega a ser bem glitter. Ele é mais fino. Tanto que até nesse caso aqui, esse amaga, ele parece ter um veludinho. Segunda camada de esmalte em gel. Eu vou utilizar um finalizador com brilho. Os esmaltes em gel da risa cobrem muito bem. Vou dar mais um jeitinho aqui. Pronto. Se tiver perguntas aí, coloquem as perguntas, coloquem as dúvidas. Vou utilizar um finalizador, tá? Sem camada de inibição. Justamente porque tem um processo, tem um passo a passo na Neuart que é preciso ser entendido antes de passar a frente. Quando eu trabalho com... Cadê a unha que estava aqui agora? Onde que eu coloquei a unha? Espera aí. Espera. É isso, galera. Eu não sei onde que eu coloquei a unha. Será que ela caiu? Vou pegar a outra. Eu vou pegar a outra porque essa caiu, né? Enfim. Vou pegar aqui. Aqui vai ser a mesma coisa. Deixa eu arrancar mais uma aqui do outro lado. Então, se você observar, o fundo tem brilho. E essa arte aqui, ela não tem brilho. Ela não é coberta pelo top coat. O efeito fica exatamente desse jeito. Ele vai ter um efeito meio áspero porque a unha vai estar finalizada antes de eu fazer a Neuart. Antes de eu trabalhar a Neuart, tá? Vai ser aplicado... Antes de eu aplicar a Neuart, vai ser aplicado o top coat mate, viu? Tem curso de decoração presencial, meu amor. Presencial. Porque também a Neuart que eu trabalho, ela é uma Neuart que ela não é a Neuart básica que a maioria trabalha, que é somente no encapsulado, tá? Então, vamos lá. Top coat. Finalizador mate. Mate não. Com brilho. Mas se também quisesse optar pelo mate, tava de boa. Então, o finalizador aqui que eu tô a utilizar também é da Risa. A próxima aula vai acontecer na terça-feira também, às 16 horas. Deixa o finalizador polimerizar direitinho, pelo menos um minutinho. Enquanto isso, com certeza, você já deve estar fazendo outra coisa. Deixa eu ver aqui qual que vai ser a próxima aula, tá? Pra falar pra vocês. Ah, tá. Próxima aula, dia 30, espirigel com francesa reversa. E vou utilizar os produtos da Beltrath. Então, se você quer aprender aí a trabalhar com espirigel francesa reversa e os produtos da Beltrath, a próxima aula vai ser essa. Finalizou aqui? O que que a gente vai pegar? Eu tenho o gel pente da Risa aqui. E o gel pente, o que é que eu gosto muito de fazer com ele, tá? Percebe que o gel pente, ele é super, hiper, mega concentrado. É um gelzinho que ele parece mesmo uma pastinha. Porque ele tem muito pigmento. Ele tem uma concentração alta de pigmentos, tá bom? E nisso, a gente faz o quê? A gente... Esse aqui já tá aberto. Eu tenho dois potes, tá? Eu gosto de ter os dois porque eu mostro a diferença dos dois. Então, eu tenho dois potes aqui de branco. E esse aqui, já viu que ele já quase tô acabando com ele, né? O outro é mais novo. Esse tá mais concentrado. Esse não tá tão concentrado. Por quê? Porque eu coloquei um pouquinho de gel base nele. Gel base da Risa. Por que, Lilian, que você colocou gel base? Porque alguns gel pentes, eles têm a característica de... Pessoal, informação sobre treinamentos presenciais ou treinamentos, consultorias. Às vezes, você pode até fazer um curso VIP online comigo, tá? De Neuart, alguma coisa que seja mais específica. Na minha bio tem um link. Aí, você pode mandar mensagem lá pelo link, tá? Eu gosto de colocar um gel base. A Risa tem dois gel bases aqui. Que é a capa base, que ela é mais fluidinha. E tem a rubber base. Que é uma base mais discosa. Ela é mais concentrada. Então, eu não vou utilizar essa base nesse caso. O que eu preciso é de uma base mais fluida. Que ela entregue para o meu produto um pouquinho mais de viscosidade, tá? É para ele ficar mais fluidinho. Lilian, o que você quer dizer com isso? Sabe quando você usa um finalizado? Um finalizado ou não? Um gel pente? Ok, duas gotas já foram. Vou colocar três gotas aqui. Agora, quatro gotinhas, tá? Quando você usa um gel... Aí, viu a quantidade? Quando você usa cinco gotinhas, beleza. A base, essa base aqui, ela é bem fluidinha. Aqui, ó. Coloquei seis gotinhas aqui. A base, ela é bem fluidinha. Por quê? Muitas vezes, você faz a francesa, passa pouco tempo, a francesa descasca, né? Então, isso é porque uma das características do produto é que, às vezes, ele tem pouca camada de inibição. Então, se ele não tem camada de inibição suficiente, o que vai acontecer é que ele não vai ter o finalizador, não vai aderir sobre ele. Então, quando eu coloco aqui um pouquinho de gel base, vou misturar. Eu coloquei seis gotinhas aqui por causa da quantidade de produto que eu tenho, que ela é menor, tá, gente? Então, aí você... E também não tem um limite, não. Você vai colocar e vai deixar ele mais fluido. Eu preciso devolver viscosidade pro produto. E pode ficar tranquila, sossegada da vida, que essa quantidade de base aqui, ela não vai alterar em nada, em nada, em nada a pigmentação do gel pente, tá? Porque a qualidade é muito pigmento que tem, então você não vai diminuir, ele não vai ficar com traço esbranquiçado. Pelo contrário, ele vai até deslizar melhor, viu? Eu faço isso aqui, que eu tô adaptando o produto que eu tenho à minha necessidade. Então, se ele tá um produto que ele tá muito seco, o gel base aqui que tenha... Porque o gel base, Lilian, ó, tá vendo que ele já tornou fluido. Porque o gel base, viu que ele já tá fazendo fiozinho? É isso que eu preciso, eu preciso do fio. Porque o gel base e não um outro produto? Porque eu preciso de um produto que seja fino, que seja flexível. E preciso de um produto que tenha camada de inibição. E o que que eu tenho que me oferece a camada de inibição? O gel base. Então, é isso. Tava usando aqui antes da live. Testa numa outra coisa aqui. Deixa eu tirar aqui pra ficar bonitinho. Ok, pronto. Deixa eu não fazer confusão com a minha cabeça. Vou colocar aqui. Uma outra coisa importante é assim. Toda vez que você usar o produto, você pegar a quantidade que você precisa, vai tirar do pote, coloca numa superfície e fecha o pote, ser humano. Porque você vai deixar esse pote aberto, quanto mais aberto ele fica, mais seco ele se torna. E isso você perde característica, você perde qualidade do produto. Então, tira um pouquinho que se estraga, estraga isso aqui, se secar, seca isso aqui. E não o pote todo. Porque toda vez que nós estamos a trabalhar com nail art, isso aqui é uma aula, gente. Isso aqui não é uma livezinha não, é uma aula. Eu dou uma aula de nail art aí, básica, pra quem tá trabalhando com gel paint. Porque o básico pra trabalhar com nail art é o paint. Então, vamos que vamos aí. Anota aí se for preciso. Compartilha a live aí. Coloca o coraçãozinho. Faz alguma coisa, só não fica parado vendo a live. Mexe aí comigo. Então, feito isso. Finalizei, polimerizei. Tá ok. Vou pegar o... Meu pincel. Maravilha, hein, Lilia? O que você fez aqui? Não, não pergunto o que eu fiz, que eu também não sei. Eu peguei meu pincel aqui. Limpei ele, saí, deixei ele aqui. Ele abriu uma serda. Eu tô pra chorar. Porque esse pincel é russo. E nem encontro dele aqui, ganhei ele de presente. Depois já tem uns truquezinhos, que eu não vou ensinar agora. Que é a aula, né, pra recuperar pincel, né? Enfim. Mas depois... Eu vou... Deixa eu só ver se eu consigo aqui dar um jeitinho. Se eu conseguir, dá bem. Se eu não conseguir, eu vou pegar o de pincel e continuar a aula. E se eu não conseguir, vou colocar no meu grupo do Telegram como que arrumo o pincel, tá? Tem um canal no Telegram, onde eu posto dicas exclusivas. Canal do Telegram. Quem que não tá no canal do Telegram, tem um link na Bill também. Corre pra lá. Que são coisas que eu coloco lá, que nem... Que não tão aqui no Instagram. Tá pegando? Não vai dar uma fechadinha já, bebê. Já deu. Já deu uma melhorada. Então aqui, o finalizador que eu usei, ele é seco, ele tem toque seco. E eu vou pegar o meu gel pente, que tá aqui do lado. E vou desenhar. Tirar o pio. Ajuda. Tá? Gente, Neuart é uma coisa que ela pede muita atenção, é muito gostoso de fazer. Tem muita coisa interessante pra gente aprender. E sempre tem um detalhe na Neuart que sempre passa... Que a gente passa desapercebido, entendeu? Então vamos lá. Vou pegar desse lado aqui. A primeira coisa que você vai fazer, por exemplo, no Russo, é certificar que não tem a quantidade de gel na ponta do pincel. O que que é isso? Começa a trabalhar com o pincel desse jeito. Tá vendo que tem tipo uma gotinha? Aqui que tá o erro. Eu vou precisar de ter essa quantidade. Mas por isso aqui agora não. Então tudo depende, entendeu? Tudo depende pra trabalhar, tá? Então vamos lá. Depende pra trabalhar do que você vai fazer, de que traço você vai fazer. Então a primeira coisa que a gente faz é como se fosse um C. A gente vai trabalhar isso como se fosse pequenos Cs. Então eu faço um C. Eu vou limpar isso aqui, tá? Eu vou fazer essa aqui só pra demonstrar. E a outra, como diz o outro. Eu vou tacar aqui e vou tacar ele pau. Aqui eu só vou fazer uma demonstração de como é o... Não, mas só se fazer aqui. Espero que eu faça aqui pra não ter que voltar lá atrás. A aula de ontem, pra quem tava na aula de ontem, eu expliquei aqui a questão do... A aula foi exclusiva pras alunas do Poligia Express. Eu tava explicando a questão do molde F1, que ele tem menos capacidade de manter produto, né? Pra quê? Pra você ter um ápice mais baixinho. Então eu tava explicando as diferentes estruturas. Então assim, pra flor russa, a primeira coisa que você vai entender aqui. A gente vai trabalhar na base de Cs, tá? Vou fazer um C. É como se eu abraçasse outro C aqui, ó. Tipo o link, né? Esse tipo de desenho do link. O próximo. Toda vez que você ver essas marcações, você vai ter que pensar o seguinte. Você vai ter que fechar as pontas. Se você seguir essa sequência aqui, você vai saber fazer uma flor tranquila. Tranquila. Entende? Lógico, né? Que a primeira não vai ficar lá grandes coisas, porque é a primeira, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas à medida que você vai treinando, você vai ver que você vai ficar surpresa. Pros treinamentos, tanto presenciais como online, chama aí no link da Bill. Então, fiz. Então é um C. O próximo C vai fazer o quê? Vai fechar essa aqui. O outro C vai fazer o quê? Vai fechar essa aqui. A flor tá aumentando. O próximo C vai fazer o quê? Vai fechar essa abertura. E o próximo C vai fazer o quê? Vai fechar essa abertura. E a flor vai se dando dessa forma, tá? Basicamente é isso. Aqui, eu falo que ela não tem movimento. Que ela tá como se eu estivesse criando um labirinto. Ai, que aula linda. Eu fico feliz. É como se eu estivesse criando um labirinto. Então, quanto mais C você faz, maior a sua flor se torna. Beleza. O que não pode acontecer é o seguinte. É você começar a fazer a flor, tá? Vou limpar o bando de braço aqui. É você começar a fazer a flor e começa a fazer isso aqui, ó. Fez um C, aí o C fica aberto. Aí, depois que faz o C, o C fica aberto. Aí, as abas ficam abertas. Você nunca mais vai conseguir fechar isso, entende? Então, você vai ter que fazer curva, ó. Fazer curva. Vai ter que ir fechando isso aqui. Porque uma vez que você abre isso aqui, ó. À medida que você fez, mas tá fazendo aberto. Pra você fechar, vai te dar um trabalhão danado. Então, já entende que você vai ter que fazer isso aqui, mas isso é chato. Então, fiz um C, outro C. Fiz um, fiz outro. E eles vão vir fechando entre si. Eles vão vir abraçando. É como se você fizesse abraço. Você vai fechando, vai encaixando uma pétala na outra. Então, aqui não tem movimento. Eu quero fazer movimento. Primeira pétalazinha, a gente faz um Czinho. Aí, eu vou dar um movimento. Vou fazer uma gotinha aqui. Aí, essa... Opa, estou desenhando fora da câmera. Ok. Então, fiz um Czinho. O próximo, vou fazer o quê? Vou fazer outro C aqui, ó. Pronto. Tô dando movimento. O que é o movimento que eu falo? É exatamente a didática na hora de dar uma aula. Ela é muito interessante. Porque isso te facilita. A pessoa que presta atenção e que tem alguém que orienta de forma adequada, a pessoa só não aprende se não quiser. É o que eu falo sempre nas minhas lives, nas minhas aulas. Só não aprende quem não quiser. Então, fechei. O movimento foi esse. Eu fiz uma gota. Ela puxou, né? Que era um C. E depois eu fiz mais uma pontinha. Aí, a próxima pétala, ela é um C. Não é pra ser suposto um C. Olha o movimento. O movimento é como se eu fizesse o desenho de uma pétala. E vamos fechando a pétala. O outro. Vou fazer mais um movimento. Aí, eu tô criando o corpo, tá? Movimento quer dizer o corpo, a estrutura da flor que você vai desejando aqui. Aí, você vai retocando. A anterior, a antiga. Você vai adaptando aqui. E vai formando a sua flor. Ficou um espaço grande entre essas pétalas. E se eu for dar movimento aqui, o que vai acontecer? Vai ficar muito afastada aqui no centro, não vai? Então, bebê, faz o seguinte. Joga o movimento pra dentro, ser humano. Qual que é o problema? Tá isso aqui? Tá ótimo. Olha lá. Que delícia. Então, joga o movimento pra dentro. O movimento falhou pra fora? Ficou muito aberto? Pra dentro? Manda pra dentro. A outra também. Então, já vou prestar atenção na próxima pétala que eu fizer. Pra ela não ficar afastada da estrutura num todo. Não ficou afastada? Ótimo. Joga o movimento pra fora. Joga o movimento externo. Desenha aqui, faz uma curvinha, sei lá. Vai adaptando aí. Onde chegar a próxima pétala? Ou aqui de baixo, ou aqui em cima. E vê. Basicamente é isso. Vou fazer o movimento ali. E fechei. Vi que tá espaçado. Ah, mas eu não quero esse vão aqui de jeito nenhum. Olha o que eu faço. Pego meu pincel. Crio um preenchimento do espaço. Quem brinca de lego, entende essas tretas. Eu gosto de lego. Meu menino ama lego. Tanto que eu tenho até um lego tatuado aqui na perna. Uma cabecinha de lego. Beleza. E isso. Aí a nossa flor vai sendo criada dessa maneira. Agora bora pra prática. Pincel. Esse tempo todo que eu tava dando a aula. Se eu tivesse com meu pote de gel aberto. Com certeza meu pote já tava secando. A luz que tava incidindo nele. Era pó. Era tudo mais. E galera. Se vocês estiverem gostando da aula. Segue mesmo. Coloca os coraçõezinhos a subir. Compartilhem a live aí. Tá ajudando você? Então. Ajuda alguém. E compartilhe. Então eu fiz a pétalazinha. Olha o movimentinho. Deixa eu ver se minha mão não tá na frente. Tá ok. É ideal ter um pincel 00 ou 01. Tá? E aí vai vir a delicadeza. Porque a delicadeza é os detalhes que você tem que ter a mão leve. Aí fiz um biquinho. A minha mão. Tá? A minha mão tem sempre um ponto de apoio. O antebraço tá sempre apoiado na mesa. Isso aqui também não tem uma fórmula. Vou fazer aqui ó. Viu que eu carreguei mais de tinta? Porque quando eu quero fazer uma flor mais rápida. Eu vou fazer menos pétalas. E pétalas mais grossas. Tá? E vamos lá. A próxima. Já trouxe um pouquinho mais de tinta pro pincel. Por quê? Porque agora eu vou pegar aqui. Vou pegar. Tá vendo? Eu fiz a pressão. Depositei. E agora eu venho com um movimento mais leve. a contornar. E vou abraçar o outro lado. Lilian. Dá pra fazer com esmalte em gel? O meu ser. O meu ser humaninho de luz. Tenta lá e depois me conta. Gel paint é pra isso. É pra você desenhar. Não escorrer. Não tocar uma na outra. E esse gel paint da risa tá fantástico. Por quê? Eu vou ver aqui uma coisa. Eu saio tirando o preço deles. Eu acho que eu não tirei o preço deles todos não. Só pra te mostrar quanto custa um produto deles. É, mas eu tirei o preço de todos eles. Entende? Não, tirei não. Olha só. Esse é o preço de um gel paint. Tá? Igual a esse que eu tô usando. Então vale a pena o investimento. Quem era minha aluna do Clube Neymar sabe tanto que a gente patinava com os produtos caros. Mas hoje em dia tá mais fácil. De novo, ao invés de pegar o pincel de bico, eu vou pegar o pincel deitado. Lembrando que eu tenho curso online VIP de Neuart, tá? Então não tem curso pra turma, mas tem online. Se quiser fazer um curso exclusivo, manda as técnicas e a gente desenha o roteiro e você faça o treinamento. É importante lembrar de fazer acabamento. O acabamento é muito importante, que é onde você pega o pincel mais levezinho. Vai trabalhando os detalhes. Lembrando, gente, que não tem perfeição. Não existe perfeição. Neuart é o quê? É artesanato. Artesanato você não repete exatamente a mesma coisa. Não é linha de produção, tá? Então a cliente vai querer uma unha na... Vai querer uma decoração. Aí ela vai olhar pra unha e dizer... Essa pétala tá mais gorda do que aquela. Vai ficar, minha filha. Vai ficar porque você tá achando o quê? Que isso aqui é carimbo? Não, não é carimbo, não. Tá? Isso aqui é arte. O nome já diz. Arte, tá? Carimbo, adesivo russo. A gente tem uns adesivos russos ali top das galáxias, entendeu? E aí? É isso. Vamos lá. Perguntas aí. Vocês podem ir perguntando, pode ir falando. Chega de flor, né? Vamos lá pra próxima flor. Percebe que eu já desenhei uma? Ela tá pronta? Então, beleza. Eu quero fazer o seguinte. Quero fazer três flores e quero cada uma com um pigmento. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar, por exemplo, se eu for trabalhar com sugar, né? Eu vou ter que pegar e fazer o seguinte. Fazer uma flor, jogar o pigmento, polimerizar. Escovar, fazer outra flor, jogar o pigmento da outra cor e escovar. Então, vai depender muito da técnica que você deseja fazer. Aqui a gente tá aprendendo a fazer a flor russa. Se vocês estão a gostar dessa aula, tá? Comenta aí que eu trago outra aula de Neuart. Porque eu curto Neuart. Já doidado, viu? E olha que eu tô até melhorando. Olha quem me viu, quem me vê. Porque quando eu falo que faço Neuart, minha filha, eu fico calada. Eu não falo, tá? Eu concentro tanto que eu fico em silêncio. Hoje eu tô falando igual um papagaio. Ah, você tá evoluindo aí, Lília. Estamos em evolução. Lembrando que se você tiver dificuldade e medo, né? Quem tá começando, eu aconselho a dar uma polimerizada aqui nesse produto. Como não é sugar que eu vou colocar. Se for o sugar, você faz, coloca o sugar, leva pra cabine e depois continua a pintar. Porque assim, se você for fazer alguma arte que não precisa de sugar, Se eu encostar o dedo aqui, eu vou bagunçar o esquema todo. Então, é melhor polimerizar aos poucos, tá? Então, vamos lá. Ah, galera, lembrando aqui. Eu tô a fazer as aulas. Aqui, viu que ficou aberta essa pétala? O que que eu faço? O que que eu posso fazer? Eu posso aumentar essa aqui, tá vendo? Que ela te fez o quê? Ela deu a impressão que ela abraçou. E eu posso puxar um pouquinho mais o arco aqui, ó. Pronto. As aulas, eu estou a fazer mais as aulas no YouTube do que no Instagram, tá? Então, assim, eu apareço aqui no Instagram e aviso que eu tô no YouTube. E as aulas, as lives, elas estão a acontecer mais pelo outro canal, viu? Então, se tiver aí, na dúvida, é só seguir as orientações aqui que você não se perde não. O meu pincel, igual eu falei com vocês, ele tá com a cerda aberta. Consegue ver? Eu consigo ver perfeitamente. Uma cerda desalinhada do que a outra. Isso aqui atrapalha demais quem quer trabalhar com nenhum arte, tá? Eu vou continuar fazendo a flor aqui, mas isso aqui, ó, é um problema sério. Tô vendo três, três fios aqui e cada um de um tamanho. Isso aqui desorienta completamente quem gosta de fazer nenhum arte. Eu tenho que ficar jogando com o pincel. Porque eu acho que ele vai puxar o fio pra um lado e tá puxando pro outro, porque tem vida própria. Viu que eu fechei ali pra abraçar um pouquinho mais? Então, a outra, eu vou deitar o pincel. Eu vou levantando o pincel com suavidade. Pra fazer as pontinhas aqui o mais fininho possível. Eu tô fazendo as flores maiores aqui. Justamente pra tirar o excesso. Quando eu quero trabalhar o mais fininho possível, eu tiro o excesso de produto. É preciso ter a mão firme pra isso, não tem jeito. E treino também ajuda, tá? Sem sofrer de dúvida, que o treino é fundamental. Eu consegui ir consertando ou adaptando o que eu preciso aqui, à medida que eu vou fazendo. Então, esse vãozinho aqui, eu vou fazer um Vzinho de cabeça pra baixo. Só pra preencher. Pra simular aqui uma pétala. Então, aqui ó, fechei. E vou fazer a última pétala aqui pra fechar essa ponta. Trazer pra câmera junto, né, Lili? E a próxima aqui. Aí, ó. Já ia fazer o centro. Já tinha muito produto no pincel. Bora aqui tirar o excesso. E vamos fazer de novo. Eu tô fazendo... Eu tô sendo ninja demais. Vocês não têm noção. Sabe o que acontece? Eu tenho o maior cuidado com os meus pincéis. Você pode fazer qualquer curso comigo, eu te empresto qualquer coisa. Nos meus pincéis ninguém toca. Por quê? Eu tenho pincéis que têm 14 anos. Eu tenho pincéis que são antes do meu filho, mas ele nascer. Eu tenho pincéis que têm uma eternidade. Justamente por causa do cuidado. Tá? E esse aqui, eu tava testando aqui uma coisa antes. Era uma flor, mas não tinha nada a ver com isso aqui. Antes de fazer a aula aqui. E eu limpei o pincel e fui ali. Só que eu deixei ele exposto na mesa. Eu nunca deixo o pincel exposto na mesa. Eu nunca deixo o pincel em potinho em cima de mesa, em nada, tá? Não deixa, não deixa. Principalmente esses pincéis têm que cuidar muito. Porque são pincéis que além de serem difíceis de achar, são caros. Hoje, graças a Deus, já tá mais fácil tudo, né? Mas, enfim, como eu sou dinossauro, eu sei o trabalhão que eu tive pra encontrar esses acessórios, esses equipamentos e tudo mais. Então, eu dou muito valor ao meu sacrifício. Nossa, dou mesmo, porque se eu não der, ninguém vai dar. Puxei a pétalazinha um pouquinho mais. E deu. Beleza, o que eu vou fazer agora? Agora, eu tenho duas opções, tá? Eu tenho uma opção, que é aplicar o sugar aqui em cima. Que é aplicar o sugar aqui. O que que vai acontecer? Ele vai ficar com o relevo. E eu vou fazer uma outra unha rapidona aqui, enquanto o sugar polimeriza. Esses trengoszinhos aqui, é muito top. Vamos procurar um sugar aqui bonitinho. Vou usar um sugar russo que eu tenho também, porque hoje eu tô abusada. Eu não vou ter mais, né? Então, vou viver uma vida toda e não vou gastar esses glitters aqui. Mas esse aqui, olha, tá vendo? Parece que ele tá molhado, tá úmido. Veio da Rússia também, porque hoje eu tô desaforada. Ai, ai. Eu lembro no dia que eu ganhei isso. Meu Deus do céu, meu coração até disparou. Vocês não têm noção, não. Não têm noção nenhuma. Ai, Jesus. Aquelas coisas que você sonha, assim, que pra quem não tem, admira, é muito. Pra quem já faz e já tem, pra quem vem da Rússia, não é nada, né? Eu acho que elas, que essas formadoras falam assim, coitado dessa Lilian. Tá aqui, ó, desesperada por causa de um negocinho desse. Vou dar pra ela, vou dar, coitada. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui dois tons, tá? Só pra dar uma diferencinha aqui, pra ver. Que eu posso trabalhar tanto com o polêmico acrílico, como com glitter, igual eu te falei. Vou pegar esse outro negócio aqui pra dar um contraste. Tem um douradinho aqui. Esse aqui é bonito, né? Prato. Não, vai ficar igual. Muito é prato. Fica igual, vai ficar igual, vai ficar igual. Não, 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 não. Se tivesse pouca coisa, era fácil decidir. Como tem muita coisa, não é fácil decidir. Então, cada um... Não tem problema na vida, né? Esses sugars aqui eram da Tonys. Então, quando eu vou trabalhar com sugar colorido, tipo azul, azul, eu opto, tá? É por trabalhar com gel paint dessa cor. Porque quando falha o glitter, tem um azul de baixo que deixa o efeito sensacional. E é basicamente isso. Ah, vou colocar verde aqui, ó. Tá aí. Tinha um rosa aqui. Vou colocar verde aqui, gente. Tem um bonito da minha vida. Vamos lá. Óbvio, né? Que eu vou jogar isso aqui fora. Não vai aproveitar mais. Gente, só certifica, não encosta o dedo aqui de forma alguma, tá, seu irmão? Não encosta o dedo, não encosta nada aqui, porque se você encostar, o gel paint, ele não tá polimerizado. E aí, o que vai acontecer? Você simplesmente vai arrastar e vai borrar o desenho todo. Vai dar uma treta danada, tá? Adoro esse português, muito giro. Ontem eu tinha uma aluna portuguesa na aula. Sotaque gostoso. Saudade daquele sotaque. Por que que você tem que finalizar a estrutura? Isso aqui vai ficar por cima. Não tem top coat aqui em cima, não, tá? Já vou avisando de novo. Porque vai aparecer o desavisado de plantão. Vem o top coat. Não tem top coat aqui, não. Por isso que eu finalizei a unha antes de desenhar a técnica, a desenhar as florzinhas aqui. Beleza. Vamos tirar o excesso, colocar na cabine, deixar lá polimerizando os dois minutos da vida. E eu vou fazer aqui rapidona, só pra te mostrar. Agora você já sabe desenhar, né? A gente não precisa mais de mim. Mas enfim, eu vou te encher o saco de novo, vou te encher a florzinha de florzinha. Porque eu gosto do pigmento neon. Sou dessas, né? Neon é a vida. Deixa eu achar o neon aqui. Eu acho muito lindo quando a gente aplica o neon. Acho mesmo que fica muito, muito bonito, entende? Então, vamos fazer uma com o neon. Sei quebrar o esmalte em gel da Risa, apesar dele estar com um preço sensacional, não quer dizer que eu tenho que sair partindo tudo. Obviamente que não. Agora já estou todo o glitter em nada. Esmalte em gel da Risa preto é a cor vinte e oito. A parte mais gostosa daquela técnica é quando vai. Ah, já vou tirando logo a dor. Lênia, isso dura, trinta dias dura. Pra ficar tranquila que esse trem fica aí trinta dias na unha. Não sei como também não, mas fica, tá? A sensação que você tem é que fica áspero, que você tem um glitter em cima da estrutura, então não tá com aquele efeito liso. Aí, se eu quiser passar top coat, pode passar, mas vai ficar relevo, vai virar uma marmota, entendeu? Mas tá tudo bem. Então, se você quer passar relevo por cima, preferível você usar pigmento, tá? Pigmento de maquiagem mesmo, que é fininho, que não dá relevo nem nada, pó cromo, trabalhar desenhando a flor mesmo com gel pente. Por exemplo, você aproveita e desenha a flor com gel pente. Utiliza o gel pente. Quando abre, serve também. Olha que coisa mais linda. Sensacional, ser humano. Aqui. Tem um cadinho de cor aqui. Eu coloquei aqui, porque eu tô o tempo todo com essa bandeja na mão, que eu já coloquei aqui pra facilitar a minha vida. Tem esses pênis aqui. Eu gosto de tirar. Por exemplo, quem não trabalha dando aula, geralmente faz isso aqui. Eu aconselho fazer isso aqui. Fazer o buraquinho, né? Porque quem não dá aula, é uma forma de aproveitar. Só que pra quem dá aula, entende que isso aqui não facilita pra você que tá aí do outro lado vendo? Entende? Eu tenho todos os gel pentes da Rarisa. Todos os gel pentes que tem estão aqui dessa bandeja. Não tem mais, tá? Então, todas as cores tem aqui. Deixa eu ver se eu arranquei aqui a tampa toda. É isso que eu gosto. Eu gosto de arrancar a tampa toda, porque aí a pessoa vê a cor, ela consegue acompanhar aí do outro lado, tá? Aí você pode desenhar com o próprio gel pente. Melhor do que você pegar e ficar aplicando o chuga pra depois tirar o chuga e fazer outra coisa. Não vou mostrar minha escovinha, que ela tá muito feia. Vou varrer do outro lado aqui. Vou mostrar só a cerda. Pode varrer sem medo, depois que você secou dois minutos, tá? Percebe a diferença aqui do tom de verde? O verde, ele cria menos relevo, olha só. Tá vendo? Fica quase lisinho. Aquele russo, que é o efeito que eu gosto, ele fica mais áspero, tá? E eu gosto mais desse efeito do que desse. Mas isso aí fica a critéria do cliente, a gosto do freguês. Então, não tem nada certo, né? Nem certo, nem errado. É uma questão mesmo de gosto, pessoal. Eu gosto mais que o negócio ressalta, assim, que chama atenção, que ele fala assim, Oi, eu tô aqui, cheguei, tá vendo? Desse jeito aqui. É esse aqui. Por que que a gente acha tão bonitas as coisas que as russas fazem, mas no final das contas a gente não aplica, né? Justamente por isso. Vamos lá. Higienizar um, limpa aqui do lado. Faz o que tem que ser feio, bonitinho. Pronto. E aí, é isso aqui. Tá? Então, a flor tá feita. Vamos pra próxima. Rapidinho aqui. Agora a galerinha aí. Se você quiser passar um pó cromo também, em cima do preto, gente, é mil e uma opções de flores. Eu acho que eu vou fazer um negócio. Tô com uma ideia aqui. Tô com uma ideia aqui. Quem topa um curso de Neuarte? Olha aí, eu tive uma ideia aqui. Um curso de Neuarte modular ao vivo. É, acho que era uma boa ideia. Curti isso? Quem topa um curso de Neuarte modular ao vivo aí? É que fica gravado, tá? Não é pra assistir e perder, não. Porque aí não vale, não. Olha aí. Demorou, demorou, entrou. Eu topo demais. Eu tava pensando no negócio aqui. Porque isso, pra mim... Cara, não tem nada de me dar mais prazer do que fazer Neuarte. Meu Deus do céu. Topa? Então, beleza. Vamos lá. É, vou aplicar aqui, de novo, o top coat. Selante, né? A Risa chama de selante. Opa! Arrasamos aí. Selante da Risa é fininho, bebê. Então, vamos aqui. Coisa bonita passar um esmalte em gel e o esmalte em gel não ficar empelotado, né? Pronto aqui. Agora, de novo. Vou desenhar essa flor aqui rapidinho. Vou abrir os meus pigmentos aqui. Porque hoje eu tô toda russa. Hoje eu tô toda internacional. Então, não dá sossego. Deixa eu quieta, porque eu tô insuportável. Então, alguém me levou o roxo, né? Eu tô muito invocada na vida, mas enfim. Eu tinha sete cores que essa marca russa tem. E alguém me levou o roxo. Aí eu substituí aqui com o Neon da Tonys. Que eu tenho o kit de doze cores da Tonys, né? Mas aquelas torrezinhas que vocês têm aí, que vocês compram aí, aquela baratinha. Que inclusive até comprei uma. Porque eu tô o tempo todo a fazer bagunça com esses potes. Aí eu tenho um ciúme desses aqui que ninguém faz ideia, né? Só pegada. Só pegada as minhas coisas de Neon Aft. Sinto muito. Pode dar o nome que quiser, mas só pegada. Porque eu sei o tanto que custa chegar isso no Brasil. Eita, nossa. Então, aí eu falei, vou comprar um biru-biru pra ficar fazendo as tretas do dia a dia. De misturar poligel. Eu não preciso trabalhar com isso pra misturar poligel, né? Enfim. Mas é uma opção, né? Então, bora aqui? Já espente da risa? Gata. Risa distribuidora. Olha, me chama aqui que eu te mando o contato da Dani. A Dani é muito top. A Dani é muito, muito top. Vou fazer outra florzinha russa, né? Eu vou fazer aqui embaixo agora. Vem com o pincel carregadão, tá? Mas é carregadão. Quando eu falo carregadão, carregadão. Muita quantidade de produto. Desnecessário. Eu gosto mais de fazer esse miolinho aqui pequenininho. Entenda bem. Quando eu tô fazendo aquele mosturário, igual eu tava mostrando aqui antes da live, que vocês estavam vendo. Tem que levar em consideração que aquilo ali a gente faz no momento que a gente não tem ninguém perto, tranquilo, cheio de detalhe. Porque é um trabalho que ele agrega muita beleza. Tem detalhe e tudo mais. Mas tem que levar em consideração que é preciso tempo, tá? Então, tentar corrigir essa pétala que eu abri, que eu acabei de te ensinar pra não abrir a pétala. Eu cheguei aqui e dei uma abertura nela. Diz como não. Ah, mas foi. Então, assim, a gente percebe que coisas que a gente faz quando não, você não está a ser observado, você faz mais tranquilo. Você tá fazendo a live aqui. Eu tenho tempo pra fazer a live. Eu tenho outra agenda, de compromisso. Mas quando não tem, gasta ali horas ali, alisando a unha. Olha da esquerda, olha da direita, fala que tá lindo. Distrai, viaja na batatinha. Eu só não distraio com o telefone na hora de treinar. Geralmente, quando eu vou treinar, a única coisa que eu faço é criar um documento no Google. E esse documento, eu pego e eu copio os links, tá? Do Instagram. De fotos, vídeos que eu quero fazer ou alguma coisa que me chamou a atenção. E aí, o que que eu faço? Eu vou lá, eu quero treinar. Eu vou especificamente no documento. Abro o link, vejo aquilo, pra eu não ficar perdida e não me passa de salvos, nem nada. Sou bem específica, porque aí eu não perco tempo. eu vou fazer duas aqui, só pra dar contraste. ok. Aqui vamos nós. não, não, não. Eu pensei que tivesse, mas no curso de poligial tem outras técnicas, mas não tem, não tem, não tem rosa russa. Lembrando que rosa russa, né, e várias outras técnicas, pode entrar. Aqui não, é lá em cima. Várias outras técnicas que a gente tem, quando tem gel pente, na maioria das vezes a gente fala que é hand free, né, que é pra ficar mais chique, pra andar na confusão lá com a Cíntia Chagas. Hand free. Hand, hand, mão livre. Mas hand, né, mão livre, hand free. Olha aí, não importa. Não importa o que a gente faz o negócio, fica bonito. Ok. Diminuir aqui. Então, o que eu falo de hand free é o uso de traços livres, né. Então, traços livres abrange muita coisa. Primeiro, pra mim, terapia. Ponto número 1. Quer me ver desestressar? Manda eu trabalhar, fazer nail art, fazer decoração. Liga o ar, pra me chamar, porque não vou morrer aqui, fica ali aqui dentro. Mas é legal. Eu poderia, como eu vou usar o pigmento aqui, eu poderia ter colocado essa unha pra polimerizar pra lá, entendeu? pra não bagunçar nem nada. Mas, assim, aí vai uma questão de habilidade, tá? Vai uma questão já de prática. Se não tem prática, eu aconselho, coloca lá um pouquinho só pra você ver. Coloquei lá, vou colocar lá dentro da cabine, cinco segundinhos pra polimerizar, cinco, sai, porque se eu tocar aqui, vai ver que não bagunça, tá vendo? E é isso que é interessante. Às vezes a pessoa faz um serviço, quando chega aqui, encostou o dedo, vai tudo pro balaia fora. é óbvio, né? Que vai fazer uma raiva danada, mas enfim, acontece. E acontece muito. De vez em quando eu faço pras asas negras dessas assim. Aí eu me dou os parabéns, eu falo assim, ainda bem, você continua fazendo asas negras. Ontem fizemos uma live à noite, aí o Jackson falou uma coisa que me fui dormir com aquilo na cabeça. Ele falou o seguinte, a gente mais erra do que ele acerta, mas também os nossos acertos, eles compensam os nossos erros. Nossa senhora, isso foi poesia. Ai, ai, bora lá. Cabine, vamos lá, né? Vamos deixar esse negócio aqui 60 segundos. É o seguinte, tá, Segumaninho? Se você não sabe se o seu geopente tem base, não tem camada de inibição, não tem camada de inibição, se o seu geopente, ele se acrescentou a base nele ou não, não deixa, não deixa 60, deixa 30. Então tem que conhecer o produto, tá bom? Isso aí sempre leva em consideração. Outra coisa, pincel, tá? O pincel é ideal que ele esteja limpo, 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 assim, ó. Eu tava usando aqui antes de vocês, né? Então vamos limpar o pincel, porque senão vai virar uma cor de burro quando foge, sabe como? Vai ficar aquela cor toda embaçada. E no caso aqui, eu preciso limpar o pincel. Tô limpando com o clean-se mesmo, tá? Tô limpando, senão não vai sair nada daqui hoje, né? Então passei no clean-se ali. Tem um pumpzinho aqui, ó, de clean-se. Aí eu tô apertando a boca do frasco aqui, como diz o outro, tá que limpar. conselho, seca bem o pincel, porque senão vai embaçar tudo, ao invés de você aplicar o pigmento, vai virar uma treta danada. Na unha aqui, o que que eu tenho que pensar também? Aí a gente tem, vai fazendo, vai fazendo decoração, a gente tem que ficar pensando um monte de coisa, viu? E eu gosto de te mostrar como que pensa nesse monte de coisa. Porque assim, se o seu esmalte em gel não tem camada de inibição, você não precisa passar top coat. Aí é só você desenhar a flor. Se ele tem camada de inibição, que é aquela camada pegajosa, se você desenhar a flor em cima dela, quando você for aplicar o pigmento, o pigmento vai agarrar na flor e vai agarrar no resto da unha, tá? Pode ser bonito, né, gente? Fala sério, é sexy e atraente. Meu Deus do céu. Pena que o roxo deu uma fugida. Eu gosto sempre de pegar da tampa mesmo, que é mais do que o suficiente. vou viver, vou passar, isso aqui eu vou passar no, como é que chama? Na escritura, tá? Quando eu morro, antes de eu morrer eu vou fazer a escritura, eu vou... Ai, gente, serviço não tem não, né? Mas eu vou passar na escritura, porque eu não vou gastar o pó todo, só fico gastando na tampa, não tem necessidade. Eu acho um absurdo o tanto de produto que eles colocam aqui, mas enfim, valeu a pena a aquisição. agora o da Tonis também é muito bom, não tem muito pigmento, tá? Ixi, quantos gayspins da Risa quero mostrar com glitter minha filha? Tem um monte. Esse aqui é o que eu mais uso, eu acho que é esse aqui que eu mais uso, é o Sun. É bonito com força. Não, não tem muito aqui. A Risa tem um monte de gayspins com glitter. Então, beleza. Feito isso, vou pegar aqui, olha só, pega o que você quiser, pega um cadinho, um cadinho, um cadinho, sabe aquela coisa? Um pouquinho só. Abusa, não. Você deposita, pressiona e sai. Não esfrega esse negócio, não, senão você vai encebar a camada de inibição toda aqui e não vai fazer o que precisa, tá? Tá vendo que eu tô aplicando? Tô fazendo o quê? Tô aplicando. Eu não tô esfregando. Se precisar, você volta, tá? Coloca, deposita, pressiona, pre-si-ona. Não esfrega. Quanto mais camada de inibição tiver, mais o pigmento pega. Então, se você tá trabalhando aqui, ó, o papelzinho tá aqui que eu tenho que ficar tirando aqui. Busquei de novo um cadinho. Que lindo, que lindo, que lindo. Minha mãe ia ficar orgulhosa de mim. Não sei que ela tá. Então, pronto. Vamos lá? Vou pegar o rosa aqui pra dar um degradê, né? Pra degradê precisava do verde, né, Lívia? Mas, enfim, o seu degradê é seu, ninguém tem nada a ver com isso. Deposita, não esfrega, não. A gente vai ensalhar esse trem depois, tá? Fica em paz. Limpa, 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 limpa. Vira do avesso. Limpa de novo. Agora, no meio do caminho, eu tenho sempre dois pincéis, viu, gente? Eu não tenho só um desse aqui, não. Eu tenho dois ou três aí. Porque, às vezes, no meio do caminho suja muito, eu tô com tempo, o bolet pega o outro, porque é desse jeito, né? Pega o vermelhinho. Pra quem diga que sei lá, né? Eu falo que é vermelho. E vamos pegar o roxo aqui. E já pra gente pegar as cores todas, vamos pegar o roxo também. Quanto menos tempo polimerizar, você vai ver que mais o pigmento adere, tá? Agora, limpei, bonitinho. Vou fechar o pote antes de mais nada, porque eu sou dessa. Se daqui a pouco eu fiz uma trombada aqui, não vai dar certo. Vou ficar triste. E eu não quero ficar triste hoje. Ótimo. Não fez o clique, tem que fazer o clique. Pincel limpo. O que a gente faz? Desligo o ar-condicionado que fez o vídeo. Olha só isso. Pronto. Se for necessário, dá uma limpadinha. Eu gosto muito desses microbruxo aqui. Que você é? Não vai esquecer. Isso aqui. Microbruxo. Bruxo. Bruxo. Microbruxo. 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 Deu. Tá? Limpou, tirou. Preciso finalizar, né? Top coat de novo. Pra quê? Pra selar, porque senão isso aqui vai sair daqui. É só passar a mão na água ali que isso aqui vai embora. Então, selar. vê se não arrasta muito, tá? Pronto. Tem aí. quer dizer que você aprendeu. Calma, Eli. A Eli tá sempre aí comigo, né, Eli? A Eli é carinha carimbada aqui. Calma, Eli, que eu já coloco. Colocamos aqui, sim, senhora. Colocamos aqui. lembrando que terça-feira tem aula ao vivo. Eu vou tirar minha luba daqui. Então, o sugar é em cima da camada sem polimerizar. O pigmento é em cima da camada de inibição polimerizada. Agora, quando vocês fizerem as flores, o sabor me marca lá. Então, pronto, Eli. Vou tirar os comentários. Vai tentar sim, Tainara. Vai, vai, vai. Deixa eu ver onde que ficou bonito. Espera aí. Marca a risa. Use risa. Espera aí. Calma, gente. Tô fazendo um negócio com a treta da risa. Como é que eu não vou colocar a risa? Colocar aqui um monte de coisa aqui. Você quer chamar a atenção dos outros? Não quer? Então, tá. Eu também quero. Então, faz o seguinte. Quando vocês forem marcar alguma coisa, coloca lá o pote de produto, marca a pessoa. Todo mundo que você quer que reposta, quer sentir importante, quer ver o que tá fazendo. Não é só colocar o nome da marca e colocar pra lá, não. Nossa, produto fantástico. Eles adoram se elogiar. Todo mundo adora elogio. Então, você vai lá e elogia. É, elogia. Elogia não custa nada. Não é elogio lá? De quebra? A gente faz assim. Não? Tô a conseguir. Acho que deu, né? Pega ele. Tira essa mão daqui. Tá aparecendo tudo aí. A turma toda da risa aí. Beleza. É isso. Então, foi um prazer estar com vocês. Terça-feira tem mais, tá bom? Ativar comentários. Quem gostou e dá aula? Quem curtiu a aula aí? Quem vai testar? Quem vai treinar? Quem vai praticar? Gente, até com esmalte em gel dá trabalho pra caramba. Porque esmalte em gel, ele escorre. Ele é viscoso, entendeu? Então, ele dificulta a sua vida. Mas, se for esmalte em gel muito pigmentado, talvez até consiga, entende? Mas o ideal já é o pente. Olha só, esse aqui é o Vega. Ah, não, tira uma foto desse trem, gente. No amor de Deus, é que trem é bonito. Não é trem mais bonito. Você tá doido?